Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e trago hoje para vocês aqui essa maravilhosa partidinha jogando no Type 59, provavelmente o tanque médio do Tier 8 que é o meu predileto e se ele não for o predileto ele com certeza está entre estes e conforme o nome do vídeo, Push Perfeito em Região dos Carvalhos. Por que eu digo que é o Push Perfeito? Porque Titio vai fazer aqui o básico e pessoal, vocês que jogam em Região dos Carvalhos, tenham em mente uma coisa, por mais que tenha artilharia nas partidas, ganhar essa posição do Rio aqui é muito importante, mais importante ainda é o que? Você fazer isso que Titio vai fazer exatamente agora que é o que? Pular o Rio, quem pula esse Rio aqui e conquista a margem contrária, geralmente vence o jogo. Por que que Titio fala isso? Vou estar mostrando aqui para vocês exatamente agora, sendo que isso aqui pessoal é uma situação de High Risk High Reward, ou seja, alto risco, grande recompensa. Por que que eu digo que alto risco e grande recompensa? Você corre sim o risco de alguém chegar e pular em você. Mas Titio deu uma olhadinha lá no time inimigo e estou jogando com um Type 59, é um tank que tem uma blindagem bem razoável e olha só o que eu estou falando aqui para vocês. Essa posição é uma posição que artilharia geralmente não gosta muito de estar efetuando disparo, porque você pode dar resse e esconder ali de trás da ponte e ficar tranquilo. E Titio vai ficar fazendo o que? Vou estar acendendo esses caras para a minha artilharia, ou seja, isso aí já é uma vantagem enorme. O Type 59 tem só 7 graus de depressão, mas você sempre vai encontrar uma boa oportunidade de efetuar disparo, então atira sempre aí no tank que está mais alto e isso aí vai te trazer boa vantagem. Vocês viram aí que o Centurion morreu ali, o Carnavão, perdão, morreu logo de cara e sobraram ainda 3 tanks. Indian PZ não tem blindagem alguma, alvo fácil, Renegade tem a cúpula dele e lembrando aí que a artilharia está atirando aqui o tempo todo. Você vê aí que a batalha pessoal na cidade nem sequer começou, então geralmente esse lado aqui tem o maior problema em chegar na cidade, porque aquela posição onde está a T28 ali em C6, ali próximo daquilo, espota a passagem e então o time inimigo, geralmente o time aliado, né? O nosso time aqui, a base sul, geralmente dá uma segurada para não atravessar. Então mais do que nunca isso aqui é importante. E agora vocês vão ver outro movimento que Titio faz. Qual é? Ao invés de eu puxar ali por cima onde está indo, onde deveria ir, continuar o trilho por essa posição aqui, eu venho por aqui justamente para o que? Está explotando aquelas TDs e também fazer o que? Está fugindo das TDs que ficam ali em B0, tá? Então muitas vezes você vai fazer um avanço por ali e você termina sendo dizimado pelas TDs. Apesar de que agora deles só sobraram, só sobrou aí na verdade uma TD, que é a T28, tem algumas artilharias. Então Titio fez aqui essa varredura de mapa. O time, você vê aí que terminou me acompanhando, não puxou por lá. E eu estou aqui, eu tenho o que? Eu tenho controle de todo o centro do mapa, consigo espotar, consigo ter proteção. Então aquela Scorpion ali, se alguém aparecer na margem do lago contrário aqui, se aparecer por aqui, ela vai me dar cover. E eu faço o que? Eu atiro em quem está ali no fundo da base inimiga e ainda assim eu vou estar bem próximo o que? Da cidade. Então eu vou poder causar mais damage aí no final. E é lógico que eu não ia furar esse tiro, mas Titio gosta de ficar tentando dar tiros impossíveis. E o que acontece pessoal? Você vê aí que o nosso time ganhando já de 7 a 1, sem chance alguma para o time inimigo. As artilharias dele, uma já foi perdida. E o que acontece? O time dele está todo cercado, está preso na cidade. Ou seja, é só uma questão de tempo até o time perder. E esse é o push que eu costumo fazer pessoal. Eu gosto de vir por essa posição. Eu acho que é uma posição que te dá muita oportunidade de damage. Você consegue espotar para o teu time, você consegue ter cover do teu time. Então basta você fazer uma leitura de mini mapa bacana, você vai sim conseguir com certeza resultado. Você vê aí, Titio, vai pegando os caras que voltam para defender a base. Mas não adianta voltar para defender a base. A região ali é muito importante do Rio. Então se você perde o Rio, geralmente você vai perder o jogo. São raras as exceções que você ganhando ali, você perde esse jogo. E agora só sobraram 3 killsinhas aí. E Titio já vai indo aí já com 3,677 de damage com 1.800 de assistência. Ou seja, um damage bem razoável para um tier 8, tá? Que tem aí o que? Que tem um alpha de 250. Então meus queridos, olha só. Titio vai só coletando aí as caveiras. Uma, já foi. E agora tem esse T-44. Está dentro do buraco que fica mais fácil ainda para Titio. E agora só sobrou mais uma criancinha que está viva. Que nem sequer foi explotada. Que foi o outro Renegade. Poderia ter sido sim o outro time que estivesse no Vale. Talvez tivesse dado mais força. E partidinha vai chegando aqui ao final, né pessoal? E com isso vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse é o segundo vídeo de 2020. Titio ainda está viajando. Mas logo mais a gente vai estar de volta. Para poder fazer aí algumas novas partidas. E a gente poder explorar o que esse game tem de melhor aí em 2020. Talvez também de pior. Não vamos querer o de pior não. Vamos ficar só no melhor. Grande abraço para vocês. Não esquece de deixar seu like aí. Isso é bem bacana para Titio. Um grande abraço. Até mais pessoal.